Irmão, minha irmã, mais uma vez juntos aqui, seja muito bem-vindo a este programa que estamos juntos aqui com este livro, Três Meses com São José, em oração pela nossa casa, pela nossa família. Iniciemos com muita alegria, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, para os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 69 dias juntos em oração e a palavra hoje está lá em Provérbios, capítulo 17. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. Olha que forte essa palavra no dia de hoje. Um convite à alegria. E a reflexão de hoje nos leva a pensar. Sempre que conseguíamos, tirávamos um dia só para nós, no qual nos divertíamos e assim estreitávamos nossos laços. Recordam-me que, de certa vez, saímos bem mais cedo para pescar, mas saímos apenas para ficar juntos, pois nenhum pescador que se preze vai querer pescar durante o dia. Mesmo assim, até pegamos alguns peixes e acendemos a fogueira debaixo de uma grande árvore. Ali, assamos os peixes e os comemos com o pão que Maria havia feito no dia anterior. Quando saímos da rotina, somos recriados e um sopro novo de vida entra em nossa alma e nos impulsiona para a frente. Debaixo daquela árvore, conversávamos sobre vários assuntos e até rimos de algumas situações. No finalzinho da tarde, no pôr do sol, Jesus, Maria e eu andávamos à margem do rio, contemplando. Jesus gostava de lançar pedrinhas na água. Nessa ocasião, Ele falou algo que nunca mais vou me esquecer. Jesus falou, somos parecidos a essas pedrinhas. Um dia mergulharemos inteiramente em Deus. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes reclamamos que certas pessoas estão distantes de nós. E o que fazemos para que essa aproximação aconteça? Talvez sejamos nós que nos distanciamos das pessoas. Meu querido, na reflexão de hoje, vai nos levar a pedir a Deus um coração alegre. E esse coração alegre passa também pela decisão de darmos alguns passos concretos de você sair com a sua família para tomar um sorvete, não sei. De você realmente sair daquela rotina que muitas vezes é cansativa, penosa. E esta reflexão de hoje nos leva a isso. Sentar numa árvore assim como Jesus, Maria e José relatam no dia de hoje, que eles fizeram. Como é bom nós podermos ter a sensibilidade de viver o simples. A alegria mora na simplicidade. Muitas vezes a gente espera ter algo muito caro para ser feliz quando a felicidade genuína, verdadeira, está na simplicidade das coisas, das ações, do gesto, das palavras. Desde que brote com muita honestidade, com muita verdade do seu coração, isso tem um poder sobrenatural de trazer alegria para a sua casa. E a reflexão finaliza. Reclamamos que as pessoas estão distantes, mas será que não somos nós que nos distanciamos das pessoas? Fique também assim como ontem, nós fomos viver o nosso dia ou dormir com aquele eco. Hoje fica mais essa pergunta para mim e para você. Será que não somos nós que estamos distanciando das pessoas? Do grupo da minha igreja, lá da paróquia, do meu movimento, da sua pastoral? Será que não sou eu que estou distanciando? Ao invés de talvez culpar os outros, será que não sou eu? O que nós podemos fazer para retomar? Irmão, no dia de hoje pense, reflita o que você pode fazer primeiro para sair da rotina com a sua família, na simplicidade, mas numa verdade no coração, de ações concretas. E o que eu posso fazer para trazer as pessoas mais perto de mim? Quais são as minhas ações? Será que eu não posso ter um coração mais alegre, um sorriso mais fácil no rosto? A vida já é dura, né? Para a gente levar a ferro e fogo, que a gente realmente possa ter um coração, hoje, com a água do Espírito amolecido, para viver essa realidade, de encontrar a alegria, junto com os meus, na simplicidade. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundastes o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que lhe olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. e os coloco no coração castro de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao fim de mais um dia de oração. Juntos com São José, juntos com a Sagrada Família, Maria, Jesus, São José, estamos juntos aqui mais uma vez, rezando pela nossa casa. Convido você a deixar aqui mais uma vez os testemunhos. Se você está rezando por alguém, você já recebeu alguma graça pela intercessão de São José, eu convido você a escrever aqui. Testemunho. O fato de você testemunhar é uma forma de você louvar a Deus, as graças que Ele tem feito na sua casa. E é isso aí. Nos vemos amanhã. Valeu, São José. Valeu, nos... E aí Legenda Adriana Zanotto